Música Música O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Vem para a poesia É tanta alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz 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 Seu sorriso que era muito branco encontrou Só me lembro que depois andava o sol e o estômago nos voltamos e o vento soprou de manhã mil canções Só me lembro muito vagamente Que nem lembro muito vagamente o quanto a gente amou e foi tão de repente Que nem lembro se foi com você que perdi pelo amor Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Só rio o meu rio que sobe de tudo Que adorado quase todo dia É livre como a luz E o meu mar Devo se fazer amar O meu rio é lua Amiga, branca e lua É sol, é sol, é sol Só não se descobre, vem tanto a sol Por isso que o meu rio dá muita beleza Acabar num instante com qualquer tristeza O meu rio que não vai porque não se cansa O meu rio que passa sorrio, 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 sorrio É sol, 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 é Obrigada.